Hoje eu sou mais pijama que decote Hoje eu não preciso mais contar com a sorte Com medo de dormir sozinho Seu coração é o meu cantinho Hoje eu sou mais pijama que decote Hoje eu não preciso mais contar com a sorte Com medo de dormir sozinho Seu coração é o meu cantinho Antes e depois de alguém é Cê me mudou mesmo, mulher